Música Na sessão ordinária dessa terça-feira foi reprovada a emenda que prevê o fim do recesso dos vereadores no mês de julho. O projeto foi bastante discutido aqui no plenário e o vereador Arlindo Rincos votou contra esse projeto, não é mesmo vereador? Sim, votei contra, seguindo uma simetria que nós temos hoje com relação ao Estado e a Federação, onde o meu voto foi contra para seguir essa legalidade e a orientação que nós tivemos com relação ao jurídico da nossa casa. E qual é o objetivo desse recesso, vereador? Olha, para nós o recesso, eu sempre digo, nós trabalhamos no ano passado nesse recesso, onde o nosso trabalho é contínuo, então para mim não tem significado nenhum esse recesso. Eu vou continuar trabalhando, visitando a comunidade, reivindicando a comunidade e fazendo meu trabalho como vereador. Muito obrigada, vereador. Obrigado. E nesta quinta-feira será realizada a próxima sessão ordinária. Todos estão convidados a participar aqui no plenário, pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. E aí E aí Tchau.